Família! Cheguei! Ai, graças a Deus, meu pai chegou! Não tem nada ruim que não pode piorar, né? Peraí, peraí, mas eu tenho uma notícia maravilhosa e muito positiva! Positiva só pode ser ter um exame de hipertensão, né? Mas é muito bobão! É bobão mesmo! Ninguém me chama de bobão! Graça! Sim? Eu consegui um cartão de crédito do banco! Boa! 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 Molequinha! Você é muito fofo! Olha... Não, macia... Nossa! Tinha um dia que eu tava muito triste, recruzando um canto, e eu fui conversar com Deus. Eu falei, Deus, eu quero um marido que seja excepcional. No dia seguinte eu te conheci. É verdade, né? Isso não é lindo. Olha, macia, sinceramente, vou te falar uma coisa. Se na vida do caminhardes e verdes que é grama, então é verde. Porque se o mar é morto, pode ser vermelho, porque ele abre. É uma declaração de amor, né? Se ela tá falando, eu assino embaixo. Galinha? Eu acho que eu bebi demais, porque eu tô vendo aí um cachorro. Eu falei, a Sarah, você acredita que isso aqui é um cachorro? Quer dizer, é uma cachorra. O nome dela é Sarah, igual a minha filha. Não sei quem é mais cachorra. Ih, ó... Só filha ganha, hein? Eu te dei confiança pra falar dos meus filhos, porra! Eu não dei liberdade pra você falar dos meus filhos, tá? Eu queria te dar outras coisas, mas tu não quer? Ei, 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 graça, o que é que é? Eu ainda sou o teu marido, né? É, porque quer que eu já te mandei embora mais de 30 vezes, tá bom? Mas aí não quer largar a mamata, né? Quer só beber e dormir, beber e dormir. Agora comer que é bom nada! Tu tá rindo do quê? Olha aqui, graça. Tu só fala em dinheiro e tu arrumou um cachorro. Isso aí é despesa. Que despesa? Isso aqui eu tô fazendo um hotel pra cachorro. Entendeu? Eu vou hospedar aqui a Sarah e vai dar tudo certo. Não vai ter dinheiro aqui em casa. Pronto. O quê? Fazer um hotel pra cachorro na minha casa? Nunca na minha casa não vai ter cachorro. Eu entendi a tua casa. Pois eu comprei essa casa com o dinheiro que eu peço. Tá? E dois, se é pra estar acostumada com cachorro, eu já tô. Porque eu durmo com um... Porque você está igual um cachorro. Porque você já ronca igual, já baba igual, só finge de morto. Eu não choro mais um vale de lágrimas pelo macê. Mãe, na verdade, na verdade, tu não chorou, né? Tu ficou... Mas lágrima, quer lágrima, não escorreu. Nenhuma. Não, eu vou no México. Eu tô com problema no meu canal lacrimal. Ah, isso é sério, mãe. Família, família querida, eu amo você. Posso saber? Posso saber? Olha aqui. Eu quero de volta todo o dinheiro que eu gastei pra botar as gotas de perfume na minha virilha. Eu quero o dinheiro que eu gastei pra gastar o gelubrificante. Eu quero o dinheiro que eu gastei pra comprar as tuas azulzinhas pra conseguir subir. Fala, porra! Porra! Tá irritante? O filho da Maria Lemanosa tá se contorçando na barriga, pô! Se traumatiza, mãe. Eu sei, eu sei. Caraca, moci! Garoteou legal, hein? Garoteou. Pô, podia fazer igual o homem na maciota, sacou? Fazer direitinho o negócio que nem eu faço, mas não. Eu acho que é só o homem que sabe? Só o homem que sabe fazer? É, machutota? É? É o quê? É isso mesmo, tá? Eu também sei fazer. A mulher também sabe fazer. E vou te falar, pra botar a merda no ventilador, vamos colocar, tá bom? Porque eu fiquei com um crebinho mototáxi. Eu peguei, sim, o Reginaldo, motorista do sub. Eu peguei também o Sr. Osvaldo, motorista da vó, não peguei, porque ele falou que tinha um passeio pra Muriqui. Meu Deus do céu, gente! Isso é muita reveração pra um dia... Não, 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 não! Eu não tô me sentindo bem, acho que o vídeo de manhã. Brito! Brito, vai! Ajuda ela! Brito, olha aqui! Meu Deus, eu sou horrível! Respira. Não era eu nesse esferno, né? Era, era! É! Assustadora! Calma, calma, calma! E a gente pensando que o pau dessa barraca tava caído, hein? Amor, vem cá. Você tem que ver o que é que você tem. Você tem que se cuidar, porque senão eu não vou sobreviver sem você. É claro, eu que te banco, porque tu não vai sobreviver mesmo, né? Olha! Ah, se eu... Olha, mocinho... Jacinha, falando nisso, falando nisso, eu olhei pra cá... Hoje não vai ter aquele bife gostoso no almoço, né? Não, vai ter nenhuma boa bifa. Tu quer trovar uma boa bifa? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Entendi dieta, entendi dieta. Entendi dieta. Entendi dieta lá dentro. Não, não. Tá, porra! Calma! Tchau! Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo girar sem parar. Ah, gracinha! Isso é pra você. Você não vai negar fogo pra um cigano apaixonado cheio de gás, vai? Sei, velho. Quando tu come rabado é só gás forte, né, que velho? Tá bom, uma palhaçada aí, palhaçada depois de Sidney Magal nessa altura do campeonato. Pelo amor de Deus, mocinha. Olha aqui, tô fazendo uma simpatia, tá? Espera, peraí. Que simpatia é essa que você vai fazer? Tem que beber duas talagadas aqui, vem cá. Pera, peraí. Gracinha, peraí. Você sabe muito bem que eu parei com a bebida. É, mas vai voltar. Porque a vida é igual ônibus e ponto final. Vai, mas volta. Acabou a promoção. Flávio, limpa o cocô do Canário do Canário ali, por favor. Ô, Marcos, não fica fugindo do assunto não, tá? Ainda bem que tu chegou. Ô, mãe, olha o que o Marcos fez com o meu pai. Ele fez. Ele mandou o meu pai voltar a beber. Não foi ele, fui eu. Ah! Toma! Fui eu, fui eu. Ô, mãe, cadê o Mocinha? Que medo. Pra que tu quer saber do meu pai? É. Pra tu bater nele de novo? Meu Deus, eu só peço calma. Pará. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu fui tirar uma mancha do Babydoll da Sonara lá, não consegui, acabei que eu estraguei, fiz merda. É, acontece que o Mocinho tira manchas, morreu. Agora voltou o velho cachaceiro, tá bom? É isso que eu tenho pra dizer. Gente! Aí, ó. Chegou. Gente, gente! Ai, tá bonzinho, bonzinho. O homem que não bebe é um homem com sede. É verdade. É verdade. Michael. Michael Jax. Sim? Por favor. Mate uma dose dupla. Caprichada pra mim, Michael Jax! É! Ah, querido! A gente anda ali, querido. A primeira é cortesia da casa, assim. Aproveite do estabelecimento aqui, né, do nosso serviço. Como é que tu conseguiu fazer isso, minha mãe? Ah, do jeito que toda mulher consegue fazer as coisas, né? Greve de sexo. Desde Adão e Eva que funciona. Eu quero saber quem é que pegou o meu desodorado! Ai, meu Deus! Palhaçalha, não tá piscando pra mim por quê, palhaço? É você que tá me paquerando, piscando o olho pra mim, eu só tô piscando de volta, ó. Palhaçalha, eu vou te paquerar? Tanto homem na comunidade, eu vou paquerar meu marido, nem a ereção mais tem. Ah, por favor. Tá, então por que que tu tá piscando? Por que não tá piscando? Não tô piscando nada, eu só pisco quando eu tô com tesão. Tá com tesão em mim, né? Ah, tá. Olha, eu tenho mais tesão na vista do nosso quarto do que em você. Peraí, mas a vista do nosso quarto... A vista lá é o quê? O nichão. Pra tu ver. Gracinha. Descompensava. Eu, hein? Fazendo essa força que você tá fazendo, você não vai tirar a poeira do chão, não. Você vai tirar, é petróleo! Ah, que velho bobo, hein? Ah, piada de onde de onde, ah. Por favor, né, macia? Gracinha, vem cá. Vamos ficar noivo, aí depois a gente escolhe junto a data do casamento, não é legal? É legal. Você escolhe a data, eu escolho o ano. 2.090, que tu já morreu. Brite, Brite, olha, papai tá precisando de um tênis novo pra se exercitar. Pra poder, ó, correr. Hã? Vai correr. Vai correr o quê? Dar a casa pro bar pra beber cachaça? Que o único exercício que tu faz é levantar a porra do copo pra beber, pra beber? Ah, por favor, macia. Ah, que velho bobo. Ah, vou correr. Ah, por favor. Vem aqui, por favor, amor, que eu tô sem óculos, não consigo ler. Ih, eu também tô sem óculos. Eu tô sem óculos. Deixa comigo, que eu menalsebetizei lá na prisão. Muriqui excursão ao inclusive. Isso aí é para o pai e para a mãe se divertirem. Porra, tá de sacanagem, né? Ah, vou me divertir como assim, porra. Por que? Tá pobre. Porra, vou pra Muriqui, deve estar cheio de óculos, vou levar sanduichinho pra onde tem baguete. Ah, porra. É, papai, eu tô vendo, eu tô vendo. E o que que tem de ruim se eu for um passeio desse? Que vão achar que tô contravandeando múmia. Porra. Dá licença. Isso é hora de dormir? É hora de dormir. Ai, mãe, vai começar? Deus do céu, o homem só tava dormindo. Ele faz outras coisas além de dormir. Bebê. Pai, olha eu. Ai, meu Deus. Fala aqui, tu não chama a Deus não, hein? Tu já quase indo, hein? Confunde e puxa, hein? Eu não sei por quê que eu fui trocar lá o Crovis por você. Não sei. Graça, graça, graça. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. É a mensagem que você recebeu. Que absurdo. Que absurdo. Deixa eu ver. Meu Deus, que amor. Que que é isso? É a foto da Jocelyn. Lê aqui pra mamãe, que mamãe tá sem óculos. Mãe, tá na hora de aprender a ler, né? Eu sei ler, querido. Só que eu tô nervosa, meu olho fica desfibrilando. Não. Adorei a transa. Calma, calma. Tá na tua cara, amorzinho. Calma, gente, calma. Calma, gente. Nessa mensagem que você tá vendo aí, a Jocelyn, ela quis dizer que adorou a tranca. Tranca. A gente tava jogando baralho. Tá possuído. Não é? Vem meter essa agora de corretora ortográfica. Pode ser. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. Porra, 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 porra. Calma, mano. Tô dizendo a verdade. Tô falando a verdade, cara. A Jocelyn, ela não sabe escrever nada. Não escreve mesmo. Eu até tava tentando esconder de vocês. Mas agora que vocês descobriram, aí eu vou escancarar, eu vou falar mesmo. Ai, meu Deus. Eu tô jogando baralho todos os dias. Pai, pelo amor de Deus, vai ficar viciado em jogo também. O vício não me pega, não. Tu bebe todo dia 30 anos, mas não pega mesmo. Ah, para de palhaçada, macia. Adquirir um dinheiro, tu não adquire, né? Seu puto velho. Peraí, peraí. Agora, então, você vai me falar. O quê? Essas historinhas que você tá contando aí. Fala agora que eu quero ver. Fala. Eram historinhas. Ai, moça, e você acredita em tudo que eu falo? Ai, que velho bobo! Oh, hello!